Em mangas de camisa, oferecimento Supermercado Especial e Expresso. Balneário Camboriú começa a semana com uma série de informações boas, eu diria, para o mercado, de modo geral, de Balneário Camboriú. E para a qualidade de vida das pessoas que moram aqui na nossa cidade. O Jornal Estado de São Paulo, o Estadão, por exemplo, divulgou no final de semana uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E Balneário Camboriú é colocada nessa reportagem em primeiro lugar entre as cidades brasileiras com melhor qualidade urbana. A reportagem do Estadão constata que 91,3% dos domicílios de Balneário Camboriú são atendidos adequadamente pelos serviços e equipamentos básicos. E também ressalta que este quadro é resultado de investimentos da ordem de 180 milhões de reais em infraestrutura. O estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, analisou dados de 5.565 municípios brasileiros. E o melhor índice recai sobre Balneário Camboriú, nossa querida cidade, 108 mil habitantes, diz a reportagem, que no verão chega sempre a superar três, quatro vezes mais essa marca e chegando a um milhão de visitantes, de turistas. A reportagem da jornalista Cristina Mortis, que assina a matéria do Estado. O Diário Paulista também estampa uma foto aérea da Orla de Balneário Camboriú. Um resultado bastante positivo se levarmos em consideração que esses dados são analisados pelo IBGE. Quer dizer, não é nenhum instituto e não seja até o Instituto Oficial das Estatísticas no Brasil ou IBGE. Outra informação também que eu considero bastante positiva é o relatório divulgado pela Empresa Municipal de Água e Saneamento, analisando também o relatório de diagnóstico da Fundação do Meio Ambiente Santa Catarina, a Fátima, que apresenta que, neste ano, a Praia Central de Balneário Camboriú tem demonstrado boas condições de balneabilidade, independentemente de períodos chuvosos ou não. Dos dez pontos que são analisados aqui em Balneário Camboriú, na Praia Central, periodicamente, semanalmente, pela Fátima, apenas um se manteve impróprio desde 3 de janeiro até 22 de maio. Ou seja, apenas um ponto se manteve impróprio neste período. Os demais tiveram, claro, oscilações, mas a maioria apresentou bons resultados. Com certeza, em direção ao Pontal Norte, isso já foi possível com a colocação daquela rede de coleta de águas pluviais, que também impediu de que as águas da chuva levassem as impurezas para a praia. Quem acompanhou viu de perto, sentiu essa necessidade. E também, por outro lado, agora a gente acredita que é melhor esse índice, porque em direção à Barra Sul já começa também a colocação das galerias, a galeria principal na Avenida Atlântica, para a coleta também das águas das chuvas, levando elas até o rio Camboriú. Então, sensivelmente, vamos ter melhoria na qualidade da nossa praia central com essas ações que estão sendo feitas pela Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. E um outro ponto que eu acho que merece a discussão da nossa comunidade, dos nossos investidores e, principalmente, da grande massa incorporadora e construtora da cidade, é uma reportagem que, nesta semana, traz à revista Exame. É uma reportagem especial sobre imóveis. Hora de comprar ou vender. Em que pese a estar analisando a reportagem em 41 cidades brasileiras, mas não está incluído o Balneário Camboriú, apenas Santa Catarina Florianópolis, mas traz também números alentadores importantes para a economia de Balneário Camboriú como um todo. E, nesse sentido, o tema de hoje no programa, nós estamos recebendo a visita do Rubem Saad, que é diretor de intercâmbio da Associação dos Corretores de Imóveis de Balneário Camboriú. Daqui a pouco vai estar conosco também o Marlon Olsen, que é o presidente da ACBC, exatamente para falar sobre esta grande vantagem que tem o Balneário Camboriú, por todo o conjunto, inclusive, que a cidade possui, no sentido de, cada vez mais, desenvolver e valorizar a sua construção civil. A partir de agora, em mangas de camisa. A Prefeitura de Balneário Camboriú está fazendo um excelente trabalho. Hoje, graças às obras de ampliação, eu vou e volto com mais facilidade. O bom dessa cidade é poder caminhar tranquilo. Com tanta mudança, a qualidade da nossa água também será uma realidade. Tudo isso graças ao PDO, o Plano de Desenvolvimento Ordenado. E ainda vem muito... Muito bem, nós dedicamos o começo do programa a comentar assuntos que estão movimentando a nossa cidade nesse início de semana. E estamos recebendo já no programa, daqui a pouco vamos receber também o presidente da Associação de Corretores de Imóveis de Balneário Camboriú, o Marlon Olsen. Mas estamos recebendo já o diretor de intercâmbio da Sibic, o Rubem Saad. Exatamente que a gente possa comentar um pouquinho desse mercado tão importante e que ao longo das décadas mobiliza e movimenta economicamente Balneário Camboriú, que é exatamente o mercado de imóveis, o mercado imobiliário, as construções, as incorporações da nossa cidade. Até é interessante que o Rubem Saad, que é o diretor de intercâmbio da Associação dos Corretores de Imóveis de Balneário Camboriú, tem até uma experiência no exterior, né, Rubens? Eu gostaria até que você falasse essa experiência. Mesmo que a gente está vendo também que hoje nós temos, ao passo que temos estrangeiros comprando no Brasil, mas temos também brasileiros comprando imóveis no exterior. Como é que está essa relação? É, certo. O dinheiro gira o mundo, né, gira para todo o pessoal, o investidor, para ele só interessa número, é isso que interessa para ele, então, atualmente o Brasil está em um lugar ótimo para se investir, porque tem muito futuro, tem muita coisa para ser explorada aqui, certo? E também no exterior também, tem muita coisa que está muito barata, quer dizer, até aquele que investe aqui, ou que investe no exterior, investe em todo lugar, investe em todo lugar. É, nós aqui tivemos a experiência muito positiva, quando na década de 80, né, os argentinos preferiram Balneário Camboriú e a região para investir, isso foi uma coisa fabulosa que a cidade desenvolveu, né? É, eu fiz Camboriú crescer bastante naquela época, né, muito, muito, eu não trabalhava com isso na época, né, mas sempre vim para Camboriú desde criança, quer dizer, então a gente completa isso daí e também o argentino investe muito perto para eles, né, eles não tem praia, eles têm que vir para cá, né, senão tem que ir, é muito longe, é outro lugar, no momento que ficar pronta a duplicação da BR-101 aqui no sul, ia fomentar mais ainda essa procura por imóveis aqui na região. Perfeito. Agora, você falava da experiência que você teve como corretor, começou no exterior, na verdade. É, eu morava em Miami, eu trabalhava com outra coisa lá e daí o amigo meu chegou, pô, você conhece tanta gente aí, por que tu não entra nesse negócio? Nem sabia o que era daí, entrei lá para fazer o curso, primeiro dia, não entendi, nada, porque as palavras técnicas, né, do mercado, não entendi, eu falava, viu, o que eles estão falando aí? E eu sabia falar inglês, vários cursos, mas daí foi, eu peguei e fiquei, vou fazer, fiquei lá, e foi dificílimo, mas consegui tirar a licença, você tem que responder 100 perguntas em 3 horas e tem que acertar 85, né, e é muita palavra técnica, né, e depois você faz outro curso, porque esse é o curso para você tirar a licença, depois você tem outro curso para você aprender a trabalhar no mercado imobiliário, é coisa bem diferente, né, é o que a gente não tem aqui ainda, a gente só, o pessoal que só faz o curso para tirar a licença, depois entra no mercado e acha que abre a porta e fica esperando o pessoal entrar, não é assim que funciona o mercado. Tem que correr atrás. É, tem que correr atrás, muitas coisas, hoje em dia, né, mais fácil, as redes sociais, aí tudo, tá, mas, mas os outros também estão, a concorrência também está fazendo a mesma coisa, né, então é quem faz mais. Agora, Ruviz, existe uma diferença entre você comprar ou fazer um investimento em imóvel aqui ou nos Estados Unidos ou no exterior, de modo geral? A diferença é o quê? A relação é o quê? Assim, no trato, na negociação, na busca até do financiamento, como é que funciona? Não, é bem parecido, inclusive o Brasil está ficando igual como é nos Estados Unidos, porque o Cresci, o Cofesse, eles estão muito próximos da Rio Autos, que é a Associação dos Corretores Norte-Americanos da qual eu faço parte, são membros da Associação Norte-Americana de Corretores de Imóveis e são membros da Associação de Corretores de Imóveis de Miami, entendeu? Então, o Brasil está muito ligado à Rio Autos, inclusive um dos patrocinadores do evento, que tem o Congresso Mundial agora em novembro, todos os anos em novembro, agora vai ser do dia 9, 10, 11, 12, vai ser em Orlando esse ano, ano passado eu fui na Califórnia, todo ano muda, todo ano muda o local. E nesse encontro são decididos algumas coisas? Sim, nesse encontro você tem mais ou menos 20 mil corretores do mundo inteiro, que a gente tem um ótimo local para você captar investidores, porque estão lá, esses 20 mil corretores, cada um tem vários clientes, entendeu? Então, eles vão atrás do negócio, você vai lá, você bota um stand, você participa das palestras, muita informação, muita informação, muito contato, networking, né? Agora, a gente viu, como nós comentamos aqui, que teve aquele boom de entrada de argentinos comprando no Brasil, na década de 80, recentemente a gente viu também que muitos brasileiros preferiram a região da Flórida, Miami, a região ali, para comprar imóvel. O que aconteceu? Estava mais fácil comprar lá do que comprar aqui, investir lá do que investir aqui? É, porque o imóvel chegou a custar 30% do valor de mercado dele, baixou muito o preço. Lá? Lá. O que aconteceu lá foi o seguinte, o pessoal, eles começaram a vender imóvel para quem não podia pagar. Eles foram, aquele tal do 30%, no máximo que você pode usar do seu salário para... E eles começaram, a ganância foi tanta que eles começaram a vender para todo mundo. Eu conheço, tenho amigos, inclusive, que entraram pela ganância daí, porque eles chegaram e se comprava imóvel de manhã e vendia tarde, e ganhava um monte de dinheiro. Isso foi, durou um tempo, até aquela hora que estourou, porque chegou na hora de pagar as contas, o cara não conseguiu vender para o que ele pensava, e aí chegou uma hora que estourou tudo, e deu esse problema a trazer. O exemplo daqui, existem as instituições bancárias que fazem o financiamento. É, tem muitas instituições bancárias e também diretas, as consultoras, as consultoras aqui são fortes. Financiamento próprio. Sim, financiamento próprio, as consultoras aqui são bem fortes. E lá nos Estados Unidos, então, quer dizer, a partir do momento que... Porque, às vezes, eu costumo brincar, mas pode ser até uma realidade. Se você, por exemplo, pega um financiamento de um banco estatal, na compra do imóvel, você consegue até enrolar um determinado tempo, para pagar as prestações. Parece que lá é diferente, né? É, lá na quarta prestação é executado. Quarta prestação é executado. Então, pega a primeira, não paga a segunda, vai a terceira, na quarta, não tem mais que enrolar. Tchau, e tem que sair. É executado, sai... Sai, fica com a dívida, né? Fica com a dívida, depois é pior do que aqui. Nesse caso é pior do que aqui, porque aqui você ainda recebe muito dinheiro de volta. Lá não, porque lá eles fazem a conta, é calculada assim. Você paga primeiro o juro. A maior parte do financiamento, primeiro a jura e depois a principal. E aqui no Brasil, pela lei, você é obrigado a devolver bastante dinheiro, porque eles fazem o diferente. Lá quem fez essa lei, eles falam lá no curso. Eles falam, quem fez a lei foi o próprio financiador, o próprio banco, o próprio lobby deles, né? Então, eles fizeram a lei o seguinte, primeiro você paga o juro. Então, você não tem direito a devolução de dinheiro, porque você só pagou juros, você não pagou o principal. Principal, você pagou o mínimo. Vai assim, ó. O primeiro, o juro, depois... Vem ao contrário. Primeiro você começa a pagar o juro mais alto, depois vai diminuindo e você vai pagando o principal. Porque, por isso, quanto antes você perder o imóvel, menos dinheiro você vai receber. Menos dinheiro. De repente, vai ficar devendo. Ah, sim. Sim, fica devendo. Ficou devendo. Então, aí... É coisa que funciona com o interesse do financiador. É, e com isso também é seguro, né? Tem que ter... O pessoal faz financiamento com seguro, ainda mais na Florida, por causa dos furacões, né? Tanto é que quando chega, tem uma... É chamada de red zone. Quando chega, assim, ali no Bahamas. Quando chega no Caribe, ele tem uma delimitação, o furacão chega ali perto, não sei nem da furacão e tal, uma tempestada, aquela tropical, já cancela todos os financiamentos. Você não consegue aprovar nenhum financiamento bancário. Até sair daquela zona. Até sair o perigo. Seu perigo, ele volta. A chamada zona vermelha. Zona vermelha. Zona vermelha. Zona vermelha, português, né? E a tua opção, então, de voltar na Barão de Cabrinho, já que você conhecia a região, né? É, não. O negócio foi o seguinte, que eu estava lá em... Estava lá, né? Eu vivia aqui no Brasil toda hora, né? Vinha fazer contato. E o problema é que, em 2001, aconteceu aquela história em Nova Iorque. E eu estava aqui no Brasil. Daí eu vi aquilo e falei, putz, quem é que vai querer investir agora nos Estados Unidos? Vai demorar, né? Sim. E não foi isso. Foi dois anos que ficou parado o mercado. Baixaram os preços. Mesma coisa, né? Baixaram muito os preços. E aí, depois de dois anos, voltou. Só que nesses dois anos, eu tinha que pagar minhas contas. Me custava ficar paradinho em casa, assim. Era dois mil dólares por mês, porque é financiamento de carro, móvel, tudo. Todos os gastos. E sem só o que eu tinha em casa, né? E daí eu decidi ficar por aqui. Daí eu mexi com outros negócios aqui. E, no final, eu decidi entrar no mercado imobiliário também. Perfeito. Está com a imobiliária própria, Rubens? É, eu trabalho assim. Eu me associei ao Marlon da Polar, né? Mas é assim, eu não... Eu sou associado a ele. Nós fizemos um negócio diferente ali nós dois. Estou ali com ele ali. O que tem que ter... A gente, o negócio é trabalhar em rede. Aqui nos Estados Unidos, se trabalha um pouco diferente. É trabalhar em rede. A Polar é uma grande rede no Brasil, né? E esse negócio da associação, eu entrei na associação justamente por ter esse contato aí internacional. Eu tenho certificações estabilitadas para fazer negócios internacionais, né? Então, por isso que eles me colocaram para o diretor de intercâmbio para fazer essa... Então, inserir isso aqui no mercado. É, quando você trabalha em rede, você consegue, de repente, achar um companheiro que tem lá no Amazonas, um cliente com o direito de investir aqui. É, ou vice-versa, né? Uma coisa que nós queremos fazer, que nós estamos... Agora, estamos desenvolvendo já para instalar aqui na Cibic, um site profissional, um site da Cibic. Quer dizer, então, é um site profissional oficial da Cibic. Quer dizer, ele tem, então, background, ele tem segurança jurídica, né? Entendeu? Porque para somente associados, quer dizer, então, qualquer corretor pode se associar. Tem que passar por uma comissão, né? Pode ser aprovado. Todos os corretores de imóveis são convidados a entrar para a associação, tá? Ela é livre. E com esse site oficial, o que que é? Só vai se anunciar com exclusividade, porque a rede só funciona com exclusividade, senão não funciona. Os Estados Unidos é 100% exclusividade. Não existe lá ninguém... Mais de 80% dos imóveis lá são todos vendidos por corretores de imóveis, tá? Porque lá é assim, quando não... Se não é um corretor que anuncia, o dono bota aquela plaquinha vendo, né? Ninguém... O corretor não passa nem na frente com o cliente dele. É isso que o pessoal... O treinamento assim é bem... É muito interessante. Inclusive, semana passada teve uma palestra aqui no Hotel Gerânio, um senhor que ele era professor em Goiânia, e aí ele pegou e fez o curso corretor de imóveis. Hoje em dia ele é corretor de imóveis e ele dá palestra no Brasil inteiro. Ele fez esse curso nos Estados Unidos também. Ele me conhece quando está com ele. Ele viu esse distintivo aqui da Rioters, né? Ele disse assim, você é o Rioters? Eu falei, sim, sou. Você fez o curso? Eu falei, não, eu tenho a licença da Flórida. Eu falei, não preciso falar mais nada para o senhor. O senhor já sabe tudo como é que funciona o sistema lá. E é o que eles estão querendo implantar aqui no Brasil. O próprio Crescio, confesso. São Paulo tem uma história bem legal assim, tá? E o Secov de São Paulo é muito bom. Curitiba também tem. E a rede, o que é a facilidade da rede? A rede é bom para todo mundo. Você economiza tempo e dinheiro. Ontem estava em uma grande consultora, comecei a conversar com ele e falei, olha, se vocês ficarem mandando e-mail do que vocês têm e do que vocês não têm, só entope as caixas da gente, a gente tem que ficar toda hora copiando e passando para lá, para cá. Se tivesse, se fosse tudo uma rede integrada, era muito mais fácil, porque daí vocês atualizam o que vocês têm para vender ou não têm. E isso é um sistema que tem que ser assim, tem que ter o... A máquina de busca tem que ser uma máquina de busca que pega todos os imóveis. Todos os imóveis sofrem de corretores. Somente corretores. Essa que é a história da associação. Quer dizer, então, cada um vai ter a sua página. Eu vou ter a minha página na associação. E daí, o que acontece? O cara entra na minha página, porque eu captei o cliente. Eu faço propaganda por ele, eu invisto em propaganda. Então, esse é o meu cliente. Ele entra pela minha página, então. Só que na minha página ele vai ver os imóveis de todos os associados, que estão vendo todos. Então, ele não precisa entrar nos imóveis dos 150 associados. Não, ele entra só no meu site. Ele vê os imóveis de todo mundo. Só que ele entra em contato comigo. Nesse anúncio, só está escrito o que o imóvel é, o que não é. Agora, o contorno todo está o meu nome, o meu telefone, tal. Então, ele quer saber com a minha informação, ele entra em contato comigo. Eu captei esse cliente, ele é meu cliente. Então, é assim que funciona nos Estados Unidos. Quer dizer, Rubens, tecnologia, né? Claro. É, aí a nossa esposa. Os Estados Unidos existem há mais de 40 anos. Imagina como não era no começo, que não tinha internet, devia ser no papel. Eles deviam ter um local lá, não sei como é a história, mas eles deviam ter um local onde todos iam lá para levar os imóveis que têm para vender e pegavam, certo, uma relação, né? Entendeu? E hoje em dia faz coisa pela internet. É muito prática. Então, aquela história que a gente tinha muito aqui antigamente, que o pessoal costumava no fim de tarde comentar, de que pegavam um grupo de corretores, iam para a Argentina, por exemplo, ou mesmo dentro do Brasil, Paraná, sul-este do Paraná, Mato Grosso, e vendiam os imóveis, e de repente alugavam até um avião para trazer o dinheiro, e isso vai ficar só no imaginário, né? Não, mas ainda continua. Mas, não, o pessoal continua, ainda tem que continuar ainda, porque eles vão captar cliente para eles, claro. Eu faço parte da associação, mas eu vou lá fora, se eu vou, minhas custas, então eu vou captar cliente para mim, o que eu trouxer vai ser cliente meu. Continua, isso continua. Só que facilita a vida de todo mundo, é muito mais econômico, é muito mais barato, ninguém perde tempo e dinheiro, é muito mais fácil. Perfeito. Ora, já, já, então vamos voltar aqui no programa para conversar a respeito dessa questão dos valores dos imóveis no Brasil, né? Essa alta que, a valorização que está tendo no Brasil, e Balneário e Camboriú não foge a essa regra. É um instante só. Muito bem, nosso assunto hoje é economia, são os imóveis, e a gente tem sempre a lembrar que, claro, contou e contou muito, contaram muito as belezas naturais de Balneário e Camboriú para tudo isso que a gente vê hoje aqui. Mas, obviamente, a construção civil com empresários e empresas sólidas, que estiveram em nossa cidade, também não precisamos condenar de ninguém, tivemos alguns problemas também nesta área, mas isso ajudou, sim, a desenvolver uma economia típica para Balneário e Camboriú e para a nossa região. Agora, já para ampliar o debate também, está conosco aqui no programa o presidente da Associação dos Corretores de Imóveis de Balneário e Camboriú, o Marlon Ousen. A gente estava falando aqui de uma reportagem, Marlon, prazer em tê-lo conosco aqui, tudo bem? Tudo bem, eu tudo bem. É, que exatamente fala e retrata a situação de 11 cidades brasileiras, 11 grandes cidades brasileiras, Santa Catarina e Florianópolis, mas dos valores praticados no metro quadrado para imóveis novos e imóveis usados, né? Balneário e Camboriú já estão em um patamar muito bom, né? Se a gente analisar no contexto geral, Marlon. É, o que, na verdade, é essa frase que Balneário e Camboriú já está, já chegou no máximo, a gente escuta há 20 anos, né? Sim. Todo mundo falando. Vai sempre aumentando um pouquinho. E sempre vai aumentando, aumentando. E o que acontece hoje é que os preços dos imóveis no Brasil em geral, eles estavam defasados em relação ao resto do mundo. Como o Brasil entra hoje como um destino, sendo um destino de investimento aí no mundo, com a economia forte e grandes empresas multinacionais vindo para o Brasil, é normal que os preços também no metro quadrado acompanhem esse crescimento, né? E Balneário e Camboriú não foi diferente. Nos últimos anos nós tivemos um aumento no preço do metro quadrado, aumentou também a demanda, né? de compradores e o mercado é assim, é altos e baixos, ele vai se regulando, vai se adequando à realidade econômica do país. E hoje, por exemplo, agora, nesse exato momento, Balneário e Camboriú, nós estamos oscilando aí as vendas entre os apartamentos de baixo padrão, médio e alto. A gente está vendendo mais alto padrão e apartamentos até 500 mil reais. Então, isso aí é normal. Toda hora no mercado acontece esse tipo de situação. Perfeito. Estava vendo aqui, comparando, por exemplo, preços de Santos, né? Que é até uma referência para nós aqui no Sul também. Santos, o preço médio do imóvel usado, 4.254 reais metro quadrado, né? E o preço do imóvel novo, 6.390 reais, também o preço médio metro quadrado. Nós estamos mais ou menos nessa faixa? Como é que está? Na verdade, Balneário e Camboriú, ele divide a faixa de preço em relação à localização do imóvel, é o padrão, né? Hoje, nós partimos de uma avenida atlântica, um preço médio de 10 mil reais o metro quadrado, um apartamento de alto padrão, e vamos indo para trás, vai a 6 mil, 5 mil, e 4 mil já está na terceira quadra, quarta quadra da cidade, o metro quadrado. Então, para você ver a diferença que nós já estamos à frente de Santos, né? Perfeito. A gente analisar, por exemplo, até os bairros mais periféricos, diria Vila Real, o bairro dos municípios, a própria Nova Esperança, por exemplo, na região Sul, próxima a Santur, o que tivemos nesses últimos anos, a gente conhece Balneário há mais de três décadas, com certeza, de... Meu Deus, nós tínhamos um sindicato rural aqui, para ter ideia. É para quem não conhece. Hoje não tem mais local. O Morro do Boi é conhecido por Morro do Boi, porque até se criava gado ali. Existiam arrozeiras na Nova Esperança, onde vai ser instalada o DESC, por exemplo, já tem loteamento ali, que, meu Deus do céu. E hoje a gente vai perguntar o valor de um lote lá, já sabe que não é mais aquele varozinho que se tinha antigamente, não, né? Quer dizer... É muita gente também vindo morar para Balneário Camboriú, né? Buscando uma qualidade de vida, buscando... Porque não é só a qualidade, a Balneário Camboriú que cresce, a região toda cresce como um todo, né? E está vindo muita mão de obra, morar para cá. Muita gente buscando oportunidades. E, graças a Deus, as prefeituras, principalmente Balneário Camboriú, está investindo nessa mobilidade urbana, está tendo essa visão aí, porque se os investimentos da prefeitura não acompanharem esse crescimento, a cidade trava. E aí acontece o processo inverso da valorização dos imóveis, como aconteceu no Guarujá. O valor do metro quadrado começa a cair. E você começa a ter problema de trânsito, problema de saúde, problema de N problemas aí, que começa a afugentar daí os moradores, né? Os investidores também. E Balneário Camboriú, graças a Deus, ele está fazendo a lição de casa, está... Apesar de ser difícil você refazer muitas coisas, né? É mais fácil você fazer alguma coisa do zero do que ter que refazer, que é o caso hoje da Avenida Atlântica, que eles estão tendo que abrir tudo, refazer toda a galeria que não foi feita. Então, mas eu acredito que a cidade está num caminho certo aí, para o valor desse metro quadrado aí só continuar a crescer. Perfeito. Agora, eu já ouvi muitas vezes também pessoas dizendo que Balneário Camboriú teria o metro quadrado mais alto do Brasil. É verdade ou não? Existe uma disputa grande ali com o Rio de Janeiro, né? Com a Pacabana, Ipanema. O próprio juridão internacional em Florianópolis também, ele equivale ao nosso preço do metro quadrado frente para o mar. Mas, se não é... De repente, em alguns momentos, chegou a ser a mais cara. Se não é a mais cara, é uma das. Então, nós temos que realmente ter orgulho da nossa cidade aí, porque... E ela tem muito a crescer ainda. Muito a valorizar, muitos investimentos, muitas pessoas vindo investir na nossa cidade, seja no médio ou no alto padrão, né? Agora, Amaro, você como presidente da Associação dos Corretores de Imóveis de Balneário Camboriú, a gente também tem... A gente vê muita gente sorridente, né? Boca aqui na orelha, bons negócios, etc. e tal. Mas, em contrapartida, também se vê um bom número de corretores que ficam ali penando, dizendo, olha, esse ano foi difícil, não consegui fechar nenhum negócio. Como é que tá? Como é que é essa situação? Essa situação, ela se deve... Que o mercado imobiliário, ele é muito amplo, né? Quando você se forma um corretor, você tem a oportunidade de trabalhar com uma alocação, com uma venda, venda de terceiros. Venda de lançamentos, que é diferente de vender terceiros. O terceiro que a gente fala é o apartamento usado, né? Então, você busca, e até pela tua própria inexperiência, quando você entra no mercado, você busca adquirir essa experiência em um desses ramos, dessas pontas aí. E nossa cidade, ela é... tem uma economia muito forte baseada na construção civil. Então, quando você se dedica a vender, por exemplo, apartamentos novos, é um trabalho focado só nisso. Não adianta você querer fazer alocação, venda de terceiro, venda de apartamentos novos, tudo de uma vez. Você pode até vender esporadicamente, mas você tem que focar naquele cliente. Você tem que buscar o cliente. Porque hoje o cliente chega na nossa cidade, assim, tem 400 portas imobiliárias abertas para receber ele, né? Fora os pantões de vendas das construtoras. Então, o ramo imobiliário como um todo, ele é muito amplo. Então, você vê daí corretores que se dedicam num foco de cliente, focando um tipo de produto e que se sobressaem. Só que, às vezes, também demora para isso acontecer. Se você for analisar o passado desse corretor, é longo essa dedicação e o foco naquele produto. Que pode dar certo e pode não dar, dependendo do trabalho que ele venha a fazer. Então, mas o que o principal motivo para que muitos corretores estão com dificuldade é a falta de regulamentação da nossa profissão, do nosso mercado. Que é o que o Rubens estava falando. O mercado hoje trabalha de uma forma um pouco injusta para o lado do corretor. O corretor hoje está fazendo a publicidade do imóvel, está se dedicando para a venda. Está colocando a sua imobiliária, mas ele não tem a certeza que aquele imóvel vai estar com ele só. A exclusividade. A exclusividade. Hoje, o cliente está colocando, achando que está fazendo um bom negócio, que na verdade não está. Porque tem a questão da segurança, tem a questão da desvalorização do imóvel dele. Porque uma vez que está em várias lojas, é normal, às vezes, a gente ver diferença de preço nas lojas. Às vezes, o cliente resolveu baixar um pouquinho o preço, porque não está vendendo, e é normal isso. Só que quando você trabalha com 20, 30, 40 imobiliários do seu imóvel, você não consegue avisar todos da diminuição do valor. Então, além da questão segurança, tem a questão que o imóvel acaba se desvalorizando no mercado. O cliente, comprador, vê que parece que o imóvel está entrando num leilão. E, na verdade, não é. É só a questão de adequação de valor. Então, enquanto nós não tivermos um mercado regulamentado, que realmente beneficie ali o corretor que fez o trabalho de buscar o cliente, buscar o imóvel, que ele é o angariador, ele é o responsável pelo imóvel, nós vamos ver muitos corretores passando dificuldade. Agora, como é que se faria essa regulamentação? Na verdade, a profissão de corretor, no Brasil, ela não é tão antiga como fora do Brasil. E vem um processo normal de regulamentação, inclusive com leis que estão em trâmite no Senado, no Congresso, no Senado, que é a questão da exclusividade, de regulamentar essa relação cliente-corretor. E, enquanto isso não acontece, nós, corretores, não podemos ficar parados esperando isso acontecer. Então, nós temos que tentar nos mobilizarmos aqui na cidade, localmente ou até a nível estadual, e buscar trabalhar de uma forma mais regulamentada. Em cima de uma exclusividade. Porque um imóvel angariado sem exclusividade, na verdade, ele é nada. Ele é nada porque você vai estar investindo o teu dinheiro, você vai estar investindo o teu tempo, e, na verdade, às vezes, quem vai vender não é nenhum corretor de imóveis. É outra pessoa que deu a dica, viu a publicidade, e isso aí fica um mercado extremamente injusto para o corretor de imóveis. Então, através da associação de corretores, através do Cresci, através do Sindimóveis, mobilizando toda a classe, aí eu acho que nós vamos mudar isso. Já está mudando, na verdade. Perfeito. Nós vamos continuar a conversar sobre esse assunto logo após o intervalo, mas a gente tem que chamar. Olha, atenção, atenção. Presta atenção. Super ofertas. Sempre novidades. Muito bem, nossos entrevistados de hoje, o Rubi Saad, diretor de intercâmbio da Associação dos Corretores de Imóveis de Balneário Camboriú, e o Marlon Olsen, que é o presidente da entidade. Agora, Marlon, quantos corretores, na realidade, nós temos na ativa em Balneário Camboriú? Dá para precisar desse número? Hoje, em atividade em Balneário Camboriú, mais ou menos 2 mil corretores. 2 mil corretores. É um número bom? Não, é um número bom, até na palestra que nós fomos do Cresci na semana passada, ele fez um comparativo com Caldas Novas, em Minas Gerais, que é uma cidade praticamente turística, em Minas, por causa das águas termais e tal. É uma cidade de 60 mil habitantes, tem mil corretores. Então, nós estamos, acho que na média, até por causa do potencial de crescimento da cidade, lá também tem um potencial grande, né? Então, não dá para dizer que é muito e nem pouco, acho que está na média. Perfeito. Agora, Rubens, também aproveitando a sua presença conosco aqui, falamos muito aqui na regulamentação da profissão e da própria atividade, que é o principal, né? Agora, a profissionalização, é preciso? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Se manter atualizado. Semana passada, essa palestra foi bom, estava lotado, sobre exclusividade, ingressão de imóveis com exclusividade. Tem que se manter atualizado, tem que ficar por dentro, manter update, tem que estar atualizado, todas as informações em dia, porque senão vai ficar para trás. A internet, quem não souber mexer no computador, é o analfabeto cibernético, que a gente chama, né? Não adianta isso, isso aí está morto, está morto e não sabe, né? Porque tudo... Tem que avançar. É, mas está cheio de gente que não sabe. Até a questão do Código Civil também, né? Sim. O Código Civil hoje, o novo Código Civil, coloca ao corretor de imóveis uma responsabilidade muito grande. Então, se você não souber realmente aonde que começa a tua responsabilidade, aonde termina, o corretor às vezes trabalha, e o palestrante frisou bem isso, trabalha há 20, 30 anos como corretor e às vezes por um negócio mal feito, ele paga com o patrimônio dele adquirido em todos esses anos. É, e nós temos também visto que a própria fiscalização do Conselho Regional dos Corretores, né? A fiscalização legal mesmo, tem permitido que os negócios que sejam feitos, embora existam, a gente teve denúncia nesse ano passado de várias situações, que o pessoal lá no Rio Grande do Sul pagou aluguel de verão aqui, quando veio, não era casa, não existia casa, não tinha contrato, oficializado nada. Temos ainda um pouquinho, mas temos os famosos plaqueteiros, né? Que ficam oferecendo nas ruas, nas cidades de imóveis, mas tudo isso vai, pá, sim, Rubens? Não, é só uma coisa, é que o Crici, ele fiscaliza quem é corretor de imóveis, ele não fiscaliza plaqueteiros, não, ele não pode, é casa de polícia. Isso aí é bandido, é um 71, o cara está oferecendo uma coisa que às vezes nem é dele, às vezes é bandido oferecendo. Exercício legal da profissão. E se o Crici não fiscaliza, o Crici não está fiscalizando, não, isso não é, Crici fiscaliza os corretores, corretores de trabalho, claro, se eles estão trabalhando de certo, é isso que o Crici faz isso. Ele não fiscaliza bandido, plaqueteiro, quem bota a placa de venda, de alugo, não, isso não tem nada a ver com isso. É questão de polícia, é um caso de polícia. Isso é questão de polícia, é um caso de polícia. Isso acontece, esses casos que o cara tinha contrato, se for imobiliar ou um corretor, ele responde a metade de classe. Agora, o outro não responde a nada, é por causa disso, é o culpado. O culpado é quem não foi procurar uma corretora. É tão fácil, hoje em dia, você entra no site do Crici, você sabe se o cara é corretora ou não, é só botar o nome dele lá, aparece. Se ele está em dia, se ele tem que estar em dia, e se ele é corretora ou não. É importante também frisar que muitos casos de roubo e até de morte que já aconteceram em Balneário Camboriú, que acaba saindo nas colunas policiais, como um caso normal de crime, como crime, né? Foi causado também pela falta de regulamentação de mercado, do mercado imobiliário. Teve proprietários que foram mortos dentro de casa, os bandidos se fizeram de clientes para assaltar. Tem casos de corretores, que se fazem de corretores também, para assaltar ou também para alugar um imóvel. Alugaram para 10 pessoas o mesmo imóvel, o aluguel anual, né? E aí depois foi se ver que era o estelionato. Então, essa falta de regulamentação, desculpe, essa falta de regulamentação também leva ao aumento também da criminalidade. Perfeito. E se nós temos 2 mil corretores, quantas imobiliárias trabalhando na cidade, tem ideia? Hoje, em Balneário Camboriú, mais ou menos por volta de 450 imobiliárias. 450 imobiliárias. E para o pessoal que quiser saber, olha, porque o assunto aqui é muito interessante, acho que a gente tem que voltar em outras oportunidades também para continuar esse debate, essa conversa, esclarecendo a própria comunidade, né? Sobre a atuação do corretor, sobre a própria associação dos corretores imóveis. O pessoal quiser saber, o pessoal que é profissional, e também quem quiser procurar, junto à associação dos corretores, um corretor para fazer o seu negócio, como é que pode proceder? Hoje nós estamos desenvolvendo um site que vai ser o site oficial da SEBIC, né? E enquanto ele não fica pronto, nós estamos com uma página no Facebook, que é a CIBC, né? Quem quiser procurar no Facebook aí, adicionar, e tirar todas as dúvidas, através até da própria página do Facebook ali, nós estamos à disposição, é o Rubens que cuida. Estamos colocando lá também informações úteis para os corretores, notícias de mercado, palestras que vão acontecer na cidade. Então, através da internet hoje ali, você consegue tirar todas as dúvidas. Perfeito, fazer um bom negócio, inclusive. Eu também. É isso, mas alguma coisa que quer acrescentar, esteja à vontade. Então, para ouvi-lo hoje. Ah, bom. Então, é isso que o pessoal, olha só, todas as quintas-feiras, a associação faz um almoço ali no Sapor de Peixar e da Avenida Brasil. Começa a mídia e o almoço, e a reunião começa em torno dos 15 para uma. Mas essa reunião é aberta, qualquer pessoa pode ir lá, qualquer pessoa, ou corretor de imóveis pode ir lá, nós vamos bem-vindos, está o almoço aberto. E sempre temos algumas coisas, assuntos para tratar lá, e também, geralmente, temos palestrantes lá. É muito, muito, muito bom, vale a pena ir lá, vale a pena. E associe-se, porque cada vez, quanto mais unidos nós formos, melhor para nós. Hoje nós estamos quantos associados, Eduardo? Hoje, a associação variou muito nesses anos aí, o número de associados. Nós temos mais ou menos hoje, em torno de cento e poucos associados. É um número pequeno em relação ao número de corretores. Mas isso também é uma questão cultural, né, do Brasil num todo. As associações, assim, não tem muito, quando não é imposto, obrigado você participar. Mas as principais imobiliárias e corretores aí, quase todos aí participam. Mesmo, às vezes, não sendo associados, vão nos nossos almoços lá. O último palestrante foi o nosso secretário de planejamento, Auri Pavone, que esclareceu sobre as obras que estão sendo feitas na cidade, embelezamento, tudo o que está sendo feito em mobilidade urbana. Então, é muito importante aí que os corretores, os donos imobiliários participem. Claro, porque vão ter conhecimento da cidade, né, do que está sendo feito, o que está se planejando para a própria cidade. Eu acho que é fundamental, né? O corretor não pode querer vender um imóvel se não souber o mínimo da cidade em que ele tem esse imóvel. Primeiro ele tem que vender a cidade? Claro. O apartamento tem para vender no mundo inteiro, ele tem que vender a cidade, que a cidade oferece. E a associação tem também uma cadeira no Conselho da Cidade. Então, o Conselho da Cidade, ele discute também a cidade, né, as obras e todos os problemas e soluções. Então, todas as informações do Conselho da Cidade também vêm para dentro da associação para nós discutirmos entre nós. Então, é importante aí os corretores e imobiliários participarem. Até que é bom para dizer para o pessoal que o Conselho da Cidade é o Conselho 1, 2, né, em que são tratadas várias questões relativas à cidade de Balneário Camboriú e depois até muitas dessas discussões acabam indo para a Câmara, transformadas em projetos de lei e aí depende da votação dos vereadores. Mas, é uma discussão muito mais ampla do que se imagina, né? Pela própria representatividade do Conselho e das entidades, como é o caso da Associação dos Corretores de Imóveis. Obrigado pela visita de vocês aqui. Como eu disse, eu acho que a gente tem que retomar essa conversa várias vezes, que é importante para a Balneário Camboriú. Nós estamos à disposição. Sempre que você precisar, aí, nós estaremos aqui. Também agradeço a oportunidade. Estamos aí à disposição de todos. Perfeito. A gente volta já, já, logo após o intervalo. Um instante só. A gente volta já, logo após o intervalo.